O que nós precisamos entender é que hoje Deus nos chama pra viver permanecendo nele A igreja que Jesus em breve vem buscar é a igreja limpa, pura Santidade é o que Deus deseja de nós, sem a qual não o veremos Hoje eu decidi trocar minhas vestes, ter um puro coração Hoje eu percebi que aquilo que sou não agrada a Ti O que posso fazer pra alcançar Teu coração Trocar minhas vestes, ser apenas certo O que posso fazer pra alcançar Teu coração Pensar com Tu, ser fiel a Ti Quero ter, ó Deus, o Teu coração Quero ser, Senhor, aquilo que espera de mim Não importa o que, vou ter que renunciar Pra ser cero, somente cero E nada mais Hoje eu decidi trocar minhas vestes, ter um puro coração Hoje eu percebi que aquilo que sou não agrada a Ti O que posso fazer pra alcançar Teu coração O que posso fazer pra alcançar Teu coração Pensar como Tu, ser fiel a Ti Quero ter, ó Deus, o Teu coração Quero ser, Senhor, aquilo que espera de mim Não importa o que, vou ter que renunciar Pra ser cero, ó Deus, o Teu coração Quero ser, Senhor, o que espera de mim Meu Deus, meu Deus, o Teu coração Meu Deus, não vou ter que renunciar Pra ser cero, somente cero Só que eu decidi trocar minhas vestes, ter um puro coração Seu coração, meu Deus, o Teu coração Comente cero, somente cero Comente cero, eu, somente cero Somente cero, somente cero E nada mais Nada mais, nada mais